Paola tem 37 anos e depois de seis meses tentando engravidar por métodos naturais, decidiu procurar uma clínica de reprodução assistida. Já estava certa o que eu queria fazer, já tinha conversado com meu marido, a gente já tinha tomado essa decisão. E ela não está só. Cada vez mais pessoas têm procurado técnicas de fertilização assistida. Segundo o 11º relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, o Cisembrio, mais de 78 mil embriões foram congelados em 2017 no país, aumento de cerca de 17% em relação ao ano anterior. O Brasil tem 166 serviços de reprodução assistida cadastrados na Anvisa. Desses, 12 são públicos e vinculados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O Hospital Materno Infantil de Brasília, no Distrito Federal, é um deles. O diretor explica que melhorias na técnica e mudanças na sociedade, como o adiamento da maternidade, são algumas das razões para o aumento do número de embriões congelados. Como adia a prole, a construção da família, também vamos ter que, às vezes, preservar esses gametos, porque as mulheres, quando passam dos 40 anos, têm muita dificuldade de engravidar com seus próprios gametos. Cada unidade de saúde pública tem um protocolo para o atendimento. E a dica para quem acredita ter problemas é buscar atendimento na unidade básica de saúde. Quem tem problema, que não está conseguindo, já todas as mulheres deviam ter um ginecologista, que façam suas consultas, seu preventivo, e comecem uma investigação básica para ver se o problema, às vezes, é simples de resolver. Se não for conseguir resolver esse problema com o ginecologista, ele vai dar um encaminhamento para o hospital. Estamos ansiosos, a família toda.